Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvemos a São Miguel, que a serpente esmagou, E com ela os anjos maus, nos infernos sepultou. Louvemos a São Miguel, que a serpente esmagou, E com ela os anjos maus, nos infernos sepultou. Vou enviar um anjo à tua frente. Salmo 33, 34 Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, Seu louvor estará sempre em minha boca, Minha alma se gloria no Senhor, Que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, Exaltemos todos juntos o Seu nome, Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu, E de todos os temores me livrou. O anjo do Senhor vem acampar, Ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor, Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vou enviar um anjo à tua frente. Saudação a São Miguel Glorioso arcanjo do Altíssimo Senhor, Príncipe dos céus, São Miguel, Guerreiro valoroso do Exército Divino, Vencedor do Maligno, São Miguel. No combate derradeiro, triunfo e vitória, Dos filhos de Deus, São Miguel. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, Disse Jesus, Veréis o Filho do homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra, E reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto aquele dia e hora, ninguém sabe, Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Ladainha de São Miguel, Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tem de piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Virgem Imaculada, rogai por nós. Rainha dos anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. Arcanjo do Senhor, rogai por nós. Guerreiro do Altíssimo, rogai por nós. Mensageiro Fidelíssimo, rogai por nós. Príncipe dos anjos, rogai por nós. Guardião do Paraíso, rogai por nós. Defensor de Israel, rogai por nós. Guia do povo de Deus, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Luz Invencível, rogai por nós. Socorro no Perigo, rogai por nós. Alegria dos santos, rogai por nós. Auxílio dos pecadores, rogai por nós. Amparo no Último Dia, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Rogai por nós, São Miguel Arcanjo, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Na hora da nossa morte, vinde-nos socorrer, e no juízo final, não nos deixeis perecer. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordenem-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós. Filha e serva do Altíssimo Rei e Pai Celestial. Mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo, rogai por nós com São Miguel Arcanjo e todas as virtudes do céu e todos os santos, junto a vós, o Santíssimo e Dileto Filho, nosso Senhor e Mestre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seráfico, Pai São Francisco, rogai por nós. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, Pai de misericórdia e de infinito amor, santificai-nos por uma bênção sempre nova, e pela intercessão do arcanjo São Miguel, concedei-nos a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu, e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, e nos conduza à vida eterna. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.